Com isso a gente terminou essa missão zan aqui ó, da Pratik perto dos Pináculos, é, apareceu a missão Nakagal agora aí ó. Lunar do Zelador, Professor Howey, dentro das 3 vassouras, é, Cirona deve estar dentro das 3 vassouras, cara. Vamos fazer essa aqui, que fica lá em Rocks Midi, cara. Vamos lá nos 3 vassouras, o cara que vem é vassoura. Deixa eu arrumar aqui, cara. Perfecto, cara. E vamos ver aqui ó. As 3 vassouras, cara, as 3 vassouras, tá ali ó. Tá lá embaixo, cara, eu tô subindo? Eu tô fazendo volta aqui, não precisa né, cara. Acho que eu saí do lado e dei a volta. Mas é burro mesmo né. Aqui ó. Olá, que bom te ver. Cirona Ryan. Olá, Celita Ryan. Gostaria de agradecer novamente pela ajuda com o Hulkwood e Harlow no dia do ataque do Trasgo. Pode me chamar de Cirona. E foi um prazer ajudar. Pós-bró sim. Ah, aqueles dois só sabem criar problemas. Que bom que vocês estavam aqui quando te encontraram. É verdade. Você falava com um duende aqui naquele dia. Sim, Lodgok. É um amigo. Tá, que bom ouvir isso né. Como pode confiar em um duende? A gente me espantou. Nos conhecemos há muito tempo. Desde que eu servia as mesas aqui como estudante. Bem antes de comprar o lugar. Ele me tratava bem, mas não éramos amigos na época. Ele desconfiava de todos os bruxos. Mas vocês são amigos agora? Sim. Eu não o via há anos antes dele aparecer alguns meses atrás. Mas, ele me reconheceu na hora. Não posso dizer o mesmo dos meus colegas de classe. Eles precisaram de algum tempo pra perceber que eu sou uma bruxa e não um bruxo. Nem todos os duendes são como o Rainrock e seus apoiadores. Lodgok também se preocupa com o que está acontecendo. Nesse caso, eu gostaria de falar com ele. Especialmente sobre o Rainrock. Onde posso encontrá-lo? Presumo que seu interesse tem a ver com os rumores sobre o Rainrock estar trabalhando com o nosso amigo Hulk Wood. Exato. Se ele não estiver aqui, vai encontrá-lo fazendo negócios no Cabeça de Javali. Ele é um conhecido comerciante de metais. É melhor mencionar que conversamos. Ele é um pouco cauteloso com bruxas e bruxos e com razão. Até jovens como você. Assim, se você busca informações pra deter o Rainrock, Lodgok será um ótimo aliado. Beleza, então, né? Vamos lá. Agradeço, Cirona. Se encontrar o Lodgok, diga que mandei lembranças. Vamos lá terminar essa missão. Eu não sei o que você fez pra ter tantos inimigos poderosos, mas, por favor, tome cuidado. É, cuidado, rapaz. Cuidado não é comigo, rapaz. Vou até tirar já o Lomas daqui, ó. Vou colocar a Ligosa. Ele tá 12. Ah, fica pertinho. Pera, pera, cara. E vassoura, cara. E uma que nem dá pra usar vassoura aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Passa correndo. O careca tá chegando. Aqui, ó. Tá aqui, Elia. Olá, Lodgok. Cirona disse que estaria aqui. Ah, foi mesmo? E ela mandou notícias? Não. Na verdade, eu queria falar com você. É sobre o Rainrock. Agora me lembrei. Lá no Três Vassouras, no dia do ataque do Trasgo, é você quem ele procura. Com certeza, né? Sou, sim. E preciso saber o que ele e seus apoiadores estão tramando pra ficar um passo à frente. Digamos que eu saiba. Por que devo confiar em você? Ah, a Cirona confia em mim. A Cirona confia em mim e ela acha que queremos a mesma coisa. Bem, se a Cirona confia em você... Muito bem. Sei de uma coisa que pode nos ajudar. Um jeito de fazer o Rainrock me contar os seus planos. Estou ouvindo. Há muitos anos, uma bruxa terrível roubou uma relíquia sagrada dos doentes. Dizem que ela a levou para o seu sarcófago. Uma tumba que apenas bruxos podem alcançar. Rainrock e eu tivemos um desentendimento no passado. A relíquia pode nos reaproximar. Tá, vou procurar a relíquia, né? Parece uma ardilha, mas tudo bem. Vou recuperar a relíquia se prometer me contar os planos de Rainrock. Isso requer confiança. Eu confiarei que você não vai fugir com a relíquia e você confiará que eu contarei o que descobrir. Junte os suprimentos que puder e me encontre perto do túmulo da bruxa. Cadê? Eu vou do jeito que eu estou, rapaz. Vou beber isso aqui e nós vai. Um cara saiu pela porta de trás? É mesmo. Lá no túmulo da bruxa. Deve ser uma masmorra, né? Vamos lá, bora lá. Ótimo. Não temos tempo a perder. Com certeza, cara. Tempo sagrado, vai. Vai, perninha curta. Qual a mesma relíquia que devo recuperar? Uma valiosa herança conhecida como Elmo de Urtcot. A bruxa se considerava uma colecionadora e o comprou como decoração. Ela não se importou com a dor que causou aos duendes. Os duendes acreditam que o verdadeiro dono de um objeto é quem o criou, não quem comprou. Os bruxos têm outra visão. Não sei como conseguiram trabalhar com os duendes e vice-versa. As diferenças entre nossas espécies são imensas. É. É o que parece. Você pode não acreditar, mas acho que essas diferenças nem sempre são insuperáveis. É por isso que estou indo com você até esta tumba. Dá pra ir mais rápido, não? Minha varinha branca, ó. Vai ter que espetar, hein? Clock, clock. A gente vai acabar enfrentando algum bicho que tem ali, ó. Vai virar aqui, né? É. Ali mesmo. Vai estar aqui. Eu vou pegar aqui essas paradas. E onde fica esse túmulo? É bom pra uma caminhada sem conversa nenhuma. Pedra da lua, cara. Pra decoração. Ah, deve ser naquelas ruínas que estão ali, ó. Mais acima. Daí ele vai pedir pra eu ir no túmulo e dentro do túmulo eu vou ter que fazer tudo sozinho. É mais ou menos isso, né? É ali mesmo, ó. Exatamente ali. Vai, tio. Demora 10 anos pra chegar no lugar que tem que chegar. O cara é que está ficando impaciente. Ah, lá está ele. O túmulo da bruxa. Que lugar tenebroso, não é? Oh! Tá me dando arrepio. Até minha filha está errando de tantos arrepios que ela está sentindo de medo. Boa sorte para encontrar o Elmo. Essa sua varinha vai te dar alguma vantagem. Mas antes de ir, você tem alguma pergunta? Tá, porque esse é mais valioso. O que faz esse Elmo ser tão especial? O Elmo de Urtikot é uma relíquia antiga e famosa. Forjada em uma época de união entre os clãs dos duendes. Ah, tá. Ele inspirava grandeza, isto é, até ser tirado de nós. Então ele se tornou outra coisa. Um símbolo do que foi perdido. De tudo que os bruxos tiraram de nós. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Recuperá-lo é de extrema importância para os duendes e para Raybrock. Ele ficaria muito grato se eu o devolves. E daí do nada apareceu os bruxos. Ah, tá. Parece que o Raybrock e o Hookwood estão conspirando. Por quê? Já ouvi dizer que quando aqueles de coração impuro se unem, eles raramente contam todo o plano uns para os outros. Tenho meus palpites, mas acredito que essa aliança seja instável e bem fácil. É, faz sentido o que o Raybrock falou. Espero que a nossa seja diferente. Você não teria alguma ideia do que pode estar me esperando dentro do túmulo, né? Claro. Como uma bruxa das trevas estava envolvida, acho que você pode encontrar os protetores sombrios conhecidos como Inferi. Essas criaturas sórdidas prosperam na escuridão e no frio. Elimine-os com luz, força e principalmente. Ah, então eu tenho que usar fogo aqui, né, cara? Tá, beleza. Tudo faz sentido agora que estamos aqui. Tenho fé em nossa aliança. Boa sorte. Mais uma vez. Olha lá. Olha lá, tio. Bora. Ficarei aqui, aguardando ansiosamente seu retorno. Então, beleza. Vamos trocar aqui as magias, né? E gelo não vai adiantar, né? Então... Pegar essa de dano aqui, cara. A Ligioce é bom para... Para fazer flutuar as coisas. Vamos lá. Vamos ver o que vai ter aí. Vai ser o nosso desafio. Procure o elmo no túmulo. Não tem nada. Agora apareceu ali. Primeira coisa sobre Vélez. A porta lá, cara. Tem uma luz aqui. Tem uns cogumelo aí aqui. Que curioso isso, hein, cara? Opa! Uma veste ali, ó. Vamos ver a veste. Essa veste é essa aqui, né? Não posso usar a pre-level. Calma aí que a gente tem que usar... Vamos tirar esse porta aqui, cara. Vou colocar Luhons aqui, cara. Luhons! Aí, ó. Luhons é uma mariposa, cara. Coloca aqui, ó. Aí, cara. Estilo mariposa traído pela mão dura. Na Quest. Entendeu? Tem nada aqui. Tem nada aqui. A gente parte aqui pra cá, cara. Pelo jeito aqui vai aparecer gente, né, cara. Pelo jeito vai aparecer gente pra gente... Eu preciso continuar. Bom. Eu acho que design não, né? Coloca essa aqui de fogo, ó. Luhons! Luhons! É aqui. A borboletinha lá... A borboletinha lá, cara. Tô botando uma agora. Tá. A borboletinha ali tá aqui dentro, né? Comprindo! É, pra abrir essa porta eu vou ter que abrir com a outra magia, né, cara. Troca, troca de magia aqui, hein. Bom. Tem que ser essa aqui, ó. Defunso! Ah, entendeu? Ah, entendeu? Ah, entendeu? Defunso! Opa, protego não, né, cara. Bobe aí tudo nos botões aqui, cara. Revelio! Lumos! Aí, cara. Opa, tem um... Uma poção aqui, ó. Beleza, cara. Abrimos a porta. Um ouro aqui. Mais uma parada aqui. Não precisa de dinheiro, cara. Não sou rico no jogo, não, cara. Revelio! Eu sinto que eu não sou a única pessoa aqui. Com certeza, não, né? Esquenta a cabeça, cara. Esquenta a cabeça! Que não somos a única pessoa, não. Comprindo! Opa, acho que eu gastei a mesma magia. Comprindo! Comprindo! É... Oooo! Eles são muito persistentes! Comprindo! Comprindo! Que caramba! E o que tal? Que tal? O que Driving! Que Ta! Ai! Que o que eu amado? Isso! Foi! Trabalhinho, mas a gente conseguiu. Pegar os crudges aqui, olha. Reveille-se. Reveille-se. Reveille-se aqui, cara. Reveille-se. 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 É, o jogo ele exige que você saiba utilizar magia no lugar na hora certa, né, cara. Reveille-se. Não é só sair jogando, não. Tem um baú aqui em cima, olha. A gente tem que classificar bastante item lá, cara. Tem uma parada aqui, olha. A gente saiu de onde? A gente saiu de lá. A gente tinha um baú, né? Não tem mais nada. Bora lá. Segue adiante. Segue adiante, careca. O que é essa parada? Um grande borboletão. Uma borboleta lá, uma borboleta aqui. Tem cheiro de borboleta. Tem essa outra borboleta aqui. Tem essa outra borboleta aqui. Se eu conseguir energizar isso, acho que posso fazer girar. Tá, essa aqui, não consigo, né? É. Pode ser suficiente. Entendi. Nada. Devonço! É velho! Ih, agora ferrou, hein? Conferindo! Lumos! Agora. Agora. Agora complicou. Energizar, cara. Energizar como que é isso aqui? Que tipo de magia que eu tenho aqui, cara? Ué, essa magia é Evanesca. Transfiguração, cara. Transfiguração. Transfiguração. Controle, cara. Não sei lá, vou tentar ir, né? Levioso! Lumos! Glacius! Defuso! Será que é essa aqui? A gente vai tentando tudo, cara. Defuso! Isso com uma mariposa gravada. Igual a da porta. Sim. Aqui. Aqui tem uma parada no chão, ó. Essa parada, ela sobe. Lumos! Ah, sai? Então a gente pode colocar aqui, ó. Ah, tá aí, ó. A parada vai voar, hein? Pô, essa é nova pra mim. Defuso! Ah, tá lá, ó. Aparece, cara. Aparece, rapaz. Agora a gente vai colocar na porta. Tranquilo, né? E isso foi inétito agora, hein? Isso aqui foi inétito. Bem novo, né? Ah, eu vou só pegar umas magias aqui de fogo, tá? Porque é assim, né? É, só que eu vou usar mais a magia Lumos do que a outra magia aqui. Agora vai ter mais a esqueletinha. Parece instável. Aí, caiu. Hora de descer. É o único caminho. Revalho! Não tem mais nada, né? Tem essa parada aqui, ó. Dois galeones, como eles chamam, né? Chamam. Vou cair. Aqui não é que cai. E aí, se eu fosse uma vida real, eu já pego uma pereba aí já, cara. Tá, mais esqueletinha aqui, mais mortoiva, sei lá, cara. Fati o inimigo congelado, cara. Peraí, peraí, peraí. Ah, ela falou pra fatiar, né? Então a gente vai fatiar, cara. Aê! Vou tentar mais um pouco. Tá, mais um pouco. Foi. Agora... A arquitetora, né, Edis? Vai abaixar essas fraldas, vamos ver. Oh! Dei desaparecer. Caramba! Eu acho que no contra-ataque eu acho que nega uma neca. Que dia! Caramba! Eu vou correr! Eles são rapidinho! Calma, relaxa! Relaxa, cara! Relaxa, cara! Vai ser escraaaal! Vai ser um trigo! Vai ser um trigo! Vai ser um trigo! Vai ser um trigo! É quase jogar um Wilder Ring, só que ataque a distância! Cumprindo! Aí, ó! Foi tudo pra ferro! Cachorra da vizinha! O que foi? A cachorra da vizinha, não! A vizinha, tá! Foi passear, cara! A cadela não gosta muito da concorrente! Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Então a gente leva todas essas mariposas pra lá, cara! Vamos pegar aqui! Vamos pegar aqui! Vamos pegar essa aqui, cara! Lamas! Vamos pegar! Tem que usar aquele ali, né? Tá na cara! A gente vai pegar essas caveiras aqui! Cara, eu passei por aqui e nem vi, né? Vamos tirar aqui essa da garrinha! Vamos lá! Depulso! E aí ó! Essa barra vai descer! Vai não! Ah, sobe a barra! Tá subindo, cara. Isso parece ainda mais complicado. Ah tá! E aqui tem a... O que é que tem? Eu não gosto ali em baixo. Cara, o que que tem pra cá? Não sei, mas a gente vai. Armadilha! Suporto ferrado, cara. Olha essa linha secreta só. Tem uma bomba ali em baixo, né? Levar a borboleta. Tem que levar essa borboleta, né? Então a gente tem... Ae, cara. Vai a primeira. A segunda. E aí tem o Lumos. E aí tem aquela lá, né? É, aquela linha mais complicada, hein? Como que ele faz aqui? Tem a minha ideia, cara. Depulso! Lumos! Tem uma galera volta, né? Fazer isso girar deve erguer a plataforma. Só pode ser isso. Essa plataforma é guia, eu não preciso subir, né? Revalho! Ah, mas aí tem outra borboleta aqui, ó. Lumos! Tem duas, cara. Agora faz mais sentido. Ali é só mais uma que tá faltando. Revalho! Tem um baú aqui em baixo. Vamos pegar esse baú aqui, ó. Agora faz mais sentido. Depulso! Depulso! Isso, cara. Com isso a gente vem aqui, ó. Lumos! Tem que pegar ali, né? Depulso! Isso. Lumos! Agora a gente pega aqui, ó. Fácil, hein? Fácil, hein? A sepultura da bruxa. Tá, agora a gente vai ter boss. Então a gente já vai pegar um dedo de osso aqui, cara. Elm está no sarcófago dela. Um cinzao morto. Vou mostrar isso ao Lord Gorg. Eu sei que tem um mecanismo pra abrir a porta. Vamos ver. Vai aparecer alguém aí, né? Como sempre. Nada, hein? Sair de fininho como eu cheguei. É fácil, cara. É fácil.